Fala galera! Eu sou a Bruna e eu sou a Jody e a gente é do We Go Out. No vídeo de hoje a gente vai mostrar alguns dos melhores restaurantes aqui de Maceió. Vamos começar pelo Canoa, que além de restaurante, é um beach bar. Música Como que estava a sua comidinha? Olha, sem palavras. Sem palavras, só senti. Arroz de polvo e arroz de camarão não é uma coisa que a gente costuma comer. Gente, aqui em Maceió só tem comida maravilhosa. E daqui do Canoa a gente, ó, provou demais. Nosso primeiro jantar aqui em Maceió. Estamos animadíssimas que dizem. Esse lugar é uma delícia. Uma comida meio negra, meio nordestina. Música Bom gente, aqui é a nossa adeira de vinhos, que é premiada pela revista Prazeres da Mesa. Com vinhos, com carta de seleção de vinhos, selecionados já até 60 rótulos. E a gente tem ganho anos seguidos do prêmio da Sociedade da Mesa. A revista Prazeres da Mesa, com a nossa variedade de vinhos, rótulos e ambiente. A gente tem ganho anos seguido. Hoje a gente veio conhecer o hibisco. Isso é maravilhoso. Fica aqui no litoral norte de Maceió. É uma delícia, porque você pode passar o dia todo, comer e curtir essa praia. Maravilhosa. Música 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 Agora é hora de conhecer o Lali, um restaurante de comida afetiva. O chefe Rodrigo Aragão se inspirou na sua avó, tanto pra dar o nome do restaurante, quanto pra fazer um cardápio delicioso. Música Olha quem já está assentado. Maravilhoso. 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 Jorge, o que você escolheu no cardápio? Eu escolhi de entrada polvo, um capadour. Sério. Que não é boa nem nada. Deve ser muito maravilhoso. E risolto de frutos do mar. Deve ser pouco também. Eu escolhi de entrada um ceviche, que eu amo, ceviche de paixão. E o prato principal eu vou usar, eu vou pegar uma panseca com arroz diferentão. Vamos ver. Música Música Hoje a gente veio conhecer o Bodega do Sertão. Música Música E além desses restaurantes, tem muita opção maravilhosa aqui em Maceió. Até porque a cidade é conhecida por ter uma gastronomia riquíssima. E veja também os outros vídeos que a gente fez por aqui, com dicas de onde se hospedar. E mais sobre o evento MCZ Play. Até mais. Tchau. Música